O que tem no quem não faz, toma de hoje! É, legal. Lucas do BBB, não tô me ouvindo nada, tá mudo pra mim. Lançou música hoje com o músico Zapit. Denis finge que é o Faustão e reclama da produção! Bisnaga finge que é sonoplasto e trabalha com a gente! O novo líder do BBB é a Vitube! Todo mundo ficou doido na pandemia, bombeiro incendiou o jornal, cabeleireiro incendiou a prefeitura e mulher furou barreira na estrada. Nanda Costa sente o cheirinho da mãe na carminha! É verdade, morreu no Japão o senhor Luz de LED que ganhou o prêmio Nobel da Física. Rio de Janeiro libera jogos de futebol na capital a partir do dia nove! Quem não faz, toma! Será que já, hein? Já, o mineiro e o goiano já voltaram, Tatola. Voltaram agora, né? Já voltaram. É, que coisa, hein? Agora o paulista não tem data e o carioca tá pra voltar depois de nove. Que maluquice isso, hein? É isso aí. Tá todo mundo doido mesmo, hein? Tá todo mundo doido. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer com isso aí? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo querendo resolver até o dia 23 de maio, porque na outra semana já começa o brasileiro, então tá essa correria aí. É, brincadeira não. Vamos falar da Brasil Cacau, que chegou a hora, né? Uau! Uau! Os nossos prêmios já saíram todos, né? E entregues pelo coelhinho da Páscoa chamado Silas. E você pode ver no nosso Instagram as pessoas postando as fotos, a gente repostando. Ah, que legal! Muita gente que recebeu o prêmio em casa postou no seu Instagram e a gente repostou no nosso. Que bom, que bom. Promoção de Páscoa, leve três, pague dois. A gente falou isso já há um tempão, né, meu? É Brasil Cacau, sua Páscoa garantida com desconto imperdível, tem ovo de pé de moleque, pudim de leite condensado, crocanto, gatumia, recheado e muito mais. Leva três, paga dois, mas é só essa semana e na semana certa, eu diria, né? É, opa! Na semana certa. Promoção, assim, só na Páscoa, mas uau da Brasil Cacau, peça online. No site, vou repetir pra você, ó, chocolatesbrasilcacau.com.br Páscoa Brasil Cacau, mais Brasil, mais recheio, confio o regulamento lá no site, tá bom? Tá. Chocolatesbrasilcacau.com.br Vai receber em casa, vê se dá tempo ainda, né? É domingo, dá tempo. É, dá tempo, né? Dá tempo, chega, né? Chega, chega. E dá pra comer chocolate a vida inteira, né? Chegou, comeu. Chocolatesbrasilcacau.com.br Não perde tempo, não, participa lá, porque você pode... Ei, vai lá, Ricadinho. A família, compra dois, leva três, aproveita. A gente vai comer até domingo, são outros. Hoje, por exemplo, hoje eu acabei de matar o meu primeiro. Já batei o de pudim de leite. Nossa. Só agora, vixi. Agora já tô de olho no dovo, Maldito. Tá de brincadeira. Esse é sensacional. Vamos falar de futebol. Tá bom, futebol não, porque não tá tempo. Vamos falar então de... BBB. A gente pode falar de futebol. Sabe a boca do futebol. O que que aconteceu ontem que tinha uma prova que não acabou nunca mais? Chegou hoje de manhã a prova. Foi recorde dessa temporada, mais de 14 horas. Você tá louco. Mais de 14 horas. Eles tinham que ficar dançando. Eles tinham que ficar dançando. E no meio tinha lá que montar um quadrinho, mas era só pra citar o patrocinador. A resistência mesmo era na dança. Daí o primeiro a sair foi o Fiuk, que sentou no chão e depois reclamou. Falou, eu não sabia que não podia sentar. Mas como reclama, hein? Como chora. A prova é de resistência. Os caras tem que ficar dançando. Ele senta no chão e reclama. Cara, eu achei que o Fiuk ia ganhar, mas o cara mais bunda mole que eu vi na minha vida. Ele tá te atrapalhando, né? Nossa, mano. Depois ele foi pro quarto e chorou. Ele é muito... Ficou chorando de novo. É muito bunda. Esse moleque precisa de tratamento, meu. E dessa vez o Tiago explicou. Falou, não pode sentar. Não adianta ele falar, ah, inventei uma dancinha nova que é sentado. Ele falou, não pode sentar. E aí ele sentou. Nem fazer xixi na calça. Nada, nada. No fim sobrou o Arthur e a Viih Tube. Daí ele não aguentou, precisava fazer xixi. E aí ela levou, pela primeira vez, a terceira mulher que é líder nessa temporada. A Viih. Só tinha sido a Carol Kunkai e a Sarah. A pergunta que eu faço. O Tiago Leifert fica assistindo às 14 horas? Não. Ele assiste. Mas ele assiste bastante. Às 14 horas não. Ele tem filho pequeno e ele prefere assistir. Ele fala, vamos ver dele. Cuida da lua aí que eu vou ver o Big Brother. O golpe tá aí. Cai quem quer. Mas 14 horas não dá, né? Não, o cara pega os melhores momentos. Tem equipe de produção que separa os 11 horas e assiste. Não, separam pra ele. É, boa. E aí foi isso, assim. Aí a Viih Tube é a líder. Hoje ela vai falar quem ela arrasta lá pra casa do... A casa não, pelo quarto do líder. Quem vai de VIP, né? É, de VIP. E ela já cantou a pedra de quem ela vai indicar domingo. Quem é que ela vai indicar? Ou o Gil ou o Fiuk. É. Então vai que seja o Fiuk esse morto. É. E essa semana... Fala. Essa semana o Tiago Leifert falou como é que vai ser a história. Ah, semana. Vai ser assim. Tem a indicação do líder que vai pro paredão. Isso. Daí o mais votado da casa normal, né? Aquela do confessionário também vai. E quem for mais votado no confessionário começa uma votação aberta. Uma segunda votação. Ah. Daí todo mundo faz a votação. Tipo um segundo turno. É. E essa pessoa que ganha no aberto faz o contra-ataque. E esses três vão pro bativão. E hoje... Ai meu Deus do céu. Eu não quero nem... Hoje o Lucas, que é aquele menino que pediu pra sair lá. Sim. Lançou música. Lançou uma música. Ele tem uma banda chamada Triplex. É ele e os músicos da Pitty. É. É o baterista, o ex-baterista da Pitty no caso, que era o Duda, com o atual guitarrista, que é o Martim. É. Martim das antigas. É, mas ele toca com a Pitty. Até hoje. Eles gravaram uma música. Tem um trechinho na música aí. Vamos ver. Era uma vez. Não. Para que isso aqui não é conta de fadas. A história que vai ser relatada. É só realidade. Contar as memórias de uma vida pacata, que esmagou a maldade. 1996, sete horas da manhã. Dilatação de quatro dedos. Mas não tinha parqueiros. A saúde onde eu moro, me dá nos nervos. É o Lucas que tá cantando? É o Lucas. Legal isso aí, hein, meu. E é guitarra pra caramba. Eu vou te falar que é meio rap mesmo. É isso aí. É meio... Aumenta, aumenta aí. Meio hip hop, né, irmão? Ao vivo. Faz tempo que não tem isso aqui, né? Vai ter que regravar, né? É, o áudio. Tá mal feito pra caramba. E outra coisa. É. Ele não vai poder mostrar isso pros coleguinhas do BBB, porque os caras não vão gostar. Aquilo os caras só gostam de porcaria. Só gostam de porcaria. Posso falar? Bom pra caramba. Bom mesmo. A parte do refrão é boa. O Martim é bom. É, aumenta aí, bisnaga, aumenta aí. Então, sem medo, né? Então, sem medo, né? Posso falar? Faz tempo que não aparece. Não é porque deu não, mas arrepiou. Vou falar o negócio pra você. Não é porque deu não, mas arrepiou. Faz tempo que não viu a banda nacional. Pô, e dá pra tocar aqui na rádio. Pode falar. É bom o negócio, hein? De vida a gente elogia, né? É bom. No momento a gente desce além. Depois a gente é separado, bisnaga, que eu vou ouvir. Atitude, sem medo, todo mundo descendo a mão. Descendo a mão. Chama triplex sem o E. Dando triplex, aí põe um X direto. É o PLX ali no final, né? É o triplex sem o E. O nome da música era uma vez. Era uma vez. É o Martim, que é o guitarrista da Pitch, o Duda, que é o ex-baterista da Pitch, e o baixista não lembra quem era. Não, puta som, velho. Adorei, velho. O que foi aí, Cadê? Tem mensagem do Juliano de Ribeirão Preto, mas antes o Denis vai dar o número do zap. Pois não. O número do zap é 98333-8989. O Juliano falou por que que o Fiuk foi desclassificado. Por quê? Por quê? Ele falou assim, eu vou sair em defesa do Fiuk. Ele simplesmente ouviu o conselho do pai, que falou, senta aqui, não diga. Ridículo, mas faz sentido. Mas alguém tem que avisar que é pra todo mundo, menos pro Fiuk. Tá de brincadeira. Gabigol vai continuar processando a Globo? Vai, vai. É um bobão, né? É um bobão, né? Por causa da... Trouxa, trouxa. Por causa do documentário da Ministério que a Globo fez. Ele tinha pedido pra não entrar a última parte do cassino, mas aí entrou na justiça, perdeu, a Globo pôs no ar e agora ele tá falando que não era o combinado. Que não era o combinado. Olha o número de vacilão. Ou ele, ou o empresário, ou quem orienta ele, não sei. Tão pedindo 2 milhões de indenização. Nossa, que bobeira. Não vão ganhar, porque nunca o que o cara pede é o que ganha. Vai ganhar. Se ganhar, se ganhar, porque ele falou que no contrato não podia pôr. Vai ganhar 150 contas. É verdade. O que ele vai perder, porque a Globo vai começar a bater nele, vai ser tão maior... Vai ser tão maior. E a própria justiça já autorizou passar. Ele já perdeu. E se ele não chama atenção, ninguém nem lembra. Alguém tem que avisar o empresário. E por que coisa de empresário isso aí, mano? Fora que ele tá fazendo uma publicidade enorme pras pessoas assistirem o documentário. Ninguém nem lembrava que ele tinha sido preso. Não pode chamar atenção, Roberto. Outra notícia que saiu hoje, importante, foi que a Globo definiu o substituto do Faustão. É verdade ou é Léo Dias? É incrível, Bento. Verdade. Ah, meu Deus. É incrível. O domingo agora vai ser meu. Peraí, é ele mesmo. O Luciano hoje tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vocês descobriram quem é? Não, não. Tá de brincadeira. Eu ouvi a voz do Luciano. A Globo disse que falou, teve uma boa conversa com o Hulk e falou assim, ó, se você realmente não pensar aquela bobeira de ser presidente, o domingo fica pra você fazer. Quer dizer, não vai ser o domingão do Faustão, nem o domingão do Lucianão. Vai ser um programa no domingo. Provavelmente menor, pra daí eles vão sentindo se vai dando um pé ou não e vai abrindo. E ele deu uma desencanada de ser candidato, porque surgiu um personagem aí nas últimas semanas que ele falou, ih, chupa que a cana é doce, meu filho. É, é, chupa. Chupa que a cana é doce. E o vice dele foi esculachado, né? Ave Maria. É o Moro também, coitado o Moro. O sonho de qualquer técnico, ter os melhores jogadores na mão. Chegou o álbum oficial da Premier League 2021, da Panini, cheio de fatos, estatísticas, análises, informações detalhadas sobre os 20 clubes ingleses e cada um de seus maiores jogadores. Com o álbum é possível acompanhar de pertinho, disputar do campeonato inglês, sabendo de tudo que pode acontecer em campo, tem o artilheiro Mohamed Salah, do Liverpool, tem o Thiago Silva, do Chelsea, o Richardson, do Everton, o Pogba, o William, o Rames Rodrigues, que fez aquele golaço no Maracanã, lembra? Foi mesmo. Nossa Senhora, e muito mais craques que estão definindo a competição. O álbum oficial da Premier League 2021 é da Panini. Está disponível nas bancas, melhores lojas ou loja.panini.com.br. Se não tem o álbum, coleciona. Ainda mais agora nesse momento, fica com o álbum em casa. Vai ser legal demais. Tem rodada esse final de semana. Fica com a amuletinha, tem rodada agora? Tem, tem. 13 Week Premier League. Três jogos só, por favor. Três e os três mais importantes. Chelsea Westbrook. Leeds United contra Chiefs. Quem é o cantor? Leeds United contra Chiefs United. E Mertz United contra Brickton. Desculpem, a nossa falha. Entendeu? Você falou do pombo. Ah, falei do pombo. Tem mais um capítulo, o Everton. Tem mais um capítulo aí. A Anitta postou. A Anitta postou esses dias em inglês, né? O Denis vai me ajudar. Ela falou assim, eu sou garota do Rio. Eu sou garota do Rio. Eu sou garota do Rio. Não tenho nada, meu. Não, eu sou garota do Rio. Eu sou garota do Rio. É isso aí. É, falou isso aí. Chama o Vá. Ele achou que ia sair de primeira. Mas não saiu? Saiu. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu. Só que o diário leu isso daí e mandou. Anitta, tem um cara que pode te ajudar no inglês. Quem é o cantor? O nome dele é Richardson Pompi. Marcou ele. Ele marcou. Aí o Richardson não perdeu o tempo. Falou, Anitta, pode vir. Só que em inglês. Ah. Pode vir. Come on, girl. Come on. My bed is clean for you. Quem? My bed is clean for you. Quer que eu traduzo ou não precisa? Precisa. Você é importante. Fala, Ricardinho. Mensagem do Edu Ramirez. Esse negócio da Vi Tube ganhar a prova do líder não tá cheirando bem. Ela tomou banho. Ela saiu e já vai tomar banho. E agora vai tomar banho só pra ela agora. Mas ela tá tomando banho? Não. Só foi aquela vez. Hoje ela tomou. Não, já melhorou. Depois do... Melhorou, mas tá abaixo da média. Ah, tudo bem. Mas pelo menos toma um banho a cada dois dias. O Caio cortou a manjuba ontem. Rancou um filé. Que isso? Fez um carpacinhozinho da Chapeleca. Ah, louco, velho. Ele ontem, ele foi eliminar. Ele pediu pra sair rápido ontem. Porque ele tava com dor no pé. Não aguentou mesmo, né? É. Aí só tava ele e o Fiuk. Mas nessas provas de 14 aí, eu também tô fora, né? Eu também. Se eu tô num bagulho desse ano, ele desistiu logo. Eu fingi uma contusão com uma parinha. É, pessoal. Tô fora desse bagulho aí. Eu não vou ganhar mesmo. Já saiu logo. Eu não fiz um com arroz. Ah, eu quero fazer xixi. É, então. E quando ele saiu, só tinha o Fiuk desclassificado e estavam só os dois na casa. Aí ele falou, ó, vou aproveitar, tomar um banhão suegadão aqui, posso ficar mais à vontade e vou dar uma parada no Matagal. É. Aí eles têm uma maquininha lá que eles fazem barro, tudo. Ele cabrou a calcinha, a calcinha não, a sunga lá e ó. Bimba. Quando veio o Fiuk. Aí ele... Engalou, engasou o ponto. Aí arrancou, arrancou um carpacinho da manjuva. Aí começou a sangrar. Eu falei, mano, vai fazer curativo. Ele falou, não, já passei uma pomada, não sei o quê. Ai, ai, ai. Sei lá, como... Que zica. Parece que leiloaram a faixa de capitão do Cristiano Ronaldo. Sabe aquele jogo que a gente falou da Sérvia, que ele fez o gol e o juiz não deu? Lembro. Ele saiu todo machinho. E aí ele pegou a faixa de capitão e jogou no chão. Aí um bombeiro que estava trabalhando no estádio... Catou. Catou e leiloou. Mas ele não leiloou e não ficou com a grana. Ele leiloou para as crianças que sofrem de amiotrofia espinhal. E aí foi para um menino que... 75 mil dólares ele conseguiu. Quanto dá isso aí em grana? Ah, quase 400 pau. Dá uma grana. É um dia não. Ó, Tatola. É, 400 pau. Fala, Ricardo. Mensagem do Wesley, de São Mateus. Tatola não. Vamos mandar para o Tatola essa mensagem depois. Ele falou o seguinte. O... É... Mais uma apresentação do São Paulo. A gente já falou disso ontem. Não, essa é outra. Outra, já? É outro veinho. Que isso, meu. O que vai fazer? Agora vai. É máster. É time de máster. A gente já falou. A gente já falou do Éder. E agora o William chegou também. O que jogava no futebol mexicano. Não no Tigres. Era outro time. Quantos? Quantos anos? 34. Meu Deus. Só tem velho. Com o nome? Com o meu nome? William, 34 anos. Um contrato... Esse cara corre pra caraca. Então vai se o William aí. O William é com 20, né? Com 34 ele corre com bingada. Mas tem uns caras que não parem de correr. Igual o Rogério. Corre até hoje. Vai passar o Silvestre, então. O Felipe Melo? Pô, o Felipe Melo tem 30 e tarará, velho. Não. O Felipe Melo... E daí? E serve pra quem? Correçando. Ele é forte, pra fora. E joga no meio. E joga no meio. O contrato de um ano pode renovar. Mas é um ano. É. O Boninho falou que não vai ter segundo paredão falso, como vocês falaram que ele ia fazer. Mas ele mudou de ideia. Exatamente. Obrigado, Ricardinho. Fala aí pra ele. Não, é isso. É ele que mudou de ideia. E ele mudou de ideia de novo. E o Adriano, que arrumou confusão no hotel lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Aquelas cinco namoradas que ele tem, que ele fala que não, pra oficial, ele fala que não. Mas ele tem. Elas tão fazendo um rodízio lá. E a oficial descobriu que na terça-feira foi a da placa 3. Ixi. 1 e 2, segunda. 3 e 4, 3 e 4, 4 e 4, rodízio. Mas ele já avisou do horário que mudou. É que mudou, rodízio. Essa semana foi uma confusão na cabeça. Mudou das 8 até 5 da manhã. Mas ele falou que não tinha nada a ver. Ele falar até o papagaio falar. É aquele jogador, carrinho pra torcida, né? Aí ela descobriu que tinha uma moça indo visitar com ele lá na suíte master lá do hotel que ele tá. Diz que foi uma gritaria tão grande que os outros hóspedes se assustaram e ligaram pra recepção. O que que tá acontecendo? Tão quebrando coisa lá. Aí ela saiu do hotel, a menina foi embora, porque ele mora lá. E disse que saiu batendo as portas lá, chutando elevador. Todo mundo percebeu, né? A culpa é de quem? Do segurança lá de baixo. Aí, Denis, moça. Ele trocou o plantão, ele não deu o dinheiro, não levou as coxinhas que sobe no camarim com segurança. Ele avisou. Ô, Tatuola, o Edu Ramírez não tem o que fazer na Páscoa, não é possível mesmo. O cara já mandou outra mensagem. Mas ele não tem o que fazer faz tempo, né? Só na Páscoa. Ele tá desempregado, faz tempo. Ô, Edu Ramírez, vai fazer o jantar aí na Sexta-feira Santa. Pelo amor de Deus. Ele falou o seguinte, nessa história do Caio aí, que você falou do que ele se cortou. Falou que o Caio quase teve que mudar o nome. Pra Caio Pinto. O paciente teve alta de Covid no hospital. Você viu essa história? Aí, o que que ele fez? A primeira coisa, ele saiu da UTI. Ele nem teve alta. Teve alta da UTI. Da UTI, é. Só da UTI. Aí, ele teve alta da UTI. A primeira coisa que ele fez, o que que foi, Denis? Pediu uma cerveja. Ele falou assim, na moral, eu tô aqui há 10 dias entubado, eu não aguento mais, eu emagreci pra caramba, não sei lá. Deixou tomar uma cerveja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o médico, óbvio que não deixaram. Não deixaram. Nem escondido? Não, nem escondido. Ah, não sei, escondido, não falaram, mas não deixaram. É porque o paciente de Covid não recebe visita. É verdade. Ele deve ter pedido pra alguém do hospital. Não, pras enfermeiras, ele pediu pro pessoal do hospital. Aí, ele falou, pô, uma cervejinha só, só uma latinha, pá, não deram, né? Não teve acordo. Não teve acordo. Cerveja, quando você tá com vontade de tomar cerveja. Em compensação, o outro que foi pro hospital, com a namorada, e a mulher descobriu. Como é que é isso aí? Me conta, isso aí. Essa eu não sei, essa eu não vi. Não, ele foi de Brasília. Ah. Mentira, de Mato Grosso. Resolve. Mato Grosso do Sul, talvez. Ele tá descendo. Tá com o que? Rio Grande do Sul. No Brasil. No Brasil. Foi, foi ele, ó. Foi no Brasil. Entre o Planalto e a adjacência. Ele mandou uma mensagem, olha só que cafajeste. Ele mandou uma mensagem pra mulher. A mulher ligou no trabalho e queria falar com ele, ele não tava. Aí, mandou uma mensagem pra ele. Ele respondeu, não, eu passei um pouco mal. Eu não sei, tô com medo de sintoma, não tô sentindo cheiro. Tô indo no hospital pra ver se é Covid. Ela ficou preocupada. Ela falou, não, eu vou com você. Ela falou, não, não precisa vir comigo. Olha. Não precisa vir comigo, não, que eu já tô ajeitado, já tô chegando no hospital aqui. O golpe tá aí. Cai quem quer. Saindo o resultado, eu te aviso. Ela falou, beleza. Só que ela, o quê? Matuta. Matuta. Preocupada. Ó. Preocupada. Falou assim, já conhece esse cabruxo aí, faz 20 anos que eles estavam juntos, tem filhos, tudo. Ela falou, eu vou no hospital. Não tinha muitos hospitais na cidade, ela foi lá. Tem moto. Não ouve, depois você para. É. Se procura, esse caramba, não procura. Aí o que aconteceu? Chegou lá, perguntou, seu João Carlos tá aí? Não, sai fora. Não, não, não. Se liga no movimento aqui, tá topa. Seu João Carlos tá aí, aí o receitor ali falou assim, é, deu entrada um tal de seu João Carlos. Aí perguntou o sobrenome, ela falou lá, falou, tá ali, tá na salinha de espera ali. Só respondeu. É, mas ele tá aí com uma namorada aí, chegou com uma mulher. Nossa. A mulher, aí ele não tinha Covid aí, foi lá que quebrou as pernas, porque ele já foi lá, quase matou o cadastro. Achou o cara com a namorada no hospital, descobriu depois de 3, 4 anos que ele tinha essa namorada aí. Ela tava 20 com ele. E a namorada já tinha uns 3. Ah, isso é que é pior. Sabe quem tava respondendo? Me conta. Não, quem respondeu a mensagem? Me conta, me conta o que me interessou. Não foi ele, foi a namorada. A namorada já sabia que era a classe lá. Como ele tava fazendo os exames, ela ficou com o celular, ficou com tudo. Aí, se chega alguma mensagem, você responde. Ela respondeu pra mulher. Não sabia não, Benzinho, já tô bem aqui. E a mulher? A foi eu, na certeza. Mano, que louco, velho, que louco. Ó, pessoal, Pinheiros foi a inspiração pra mais esse lançamento da CETIM. H.I. Pinheiros, apartamentos de 151, 178 metros quadrados. E a melhor vista pros jardins. São 36 andares da mais pura arquitetura contemporânea. Boa. Autoral e atemporal. Viva o seu horizonte ilimitado. Rua Francisco Leitão 200. Ligue no 42100585. Ou acesse cetim.com.br. Barra H.I. Pinheiros. Ou apartamento bonito, Ricardinho. Ô, Tatuola. Impressionante. Fala. É bom pra caramba. É mais uma do BBB. A Sara, que saiu essa semana. Sabe quantos ganhadores ela já ganhou? Logo do... Imediatamente que ela saiu. Seguidores. Seguidores. 500 mil seguidores ela já ganhou. Ou seja... Voltaram, né? Essa raiva de BBB, você vê que dura pouco, né? A pessoa sai já... Porque aí tem que ser assim mesmo. Porque acabou o jogo. Agora ela é uma pessoa normal aqui. Desses todos aí, você acha que vai ser todo mundo assim? Vai esquecer rápido? Ou a Carol com o Caio Projota vão rodar? Sempre esquece. A Carol com o Caio já tá dando autógrafo, abraçando. Tá tudo tá lá. Abraçando. Que bom que seja assim. Pra ser de novo. Virtualmente, né? É. A Sony... Ô, louco, Denis. Eu te olho nos olhos e eu fico assim. A Sony comprou a Som Livre. Comprou. A Som Livre é da Globo. Um jeitinho. A Globo tá se livrando do que não presta, é isso? Não, não é que não presta. É, não é que não presta. Mas se prestasse, ficava ainda. Ah! Fala pra ela vender a Globoplay. Não, isso aí é um grande negócio. Vai lá. É um negócio que tá subindo no mercado. Então, vende e me dá os direitos do BBB. Vai lá, pede pra ela. Não é nem dela? Não é dela. Ela paga, pô. É, paga, mas não é dela. O que acontece é o seguinte. A Som Livre é desde 1969, ela foi criada. É. Aquele C ali em azul que vem naqueles discos de novela. Opa, sim. Todo mundo vê aquele Szinho azulzinho. Lógico, lógico. Porque a Som Livre, ela foi criada pra justamente fazer as trilhas de novela. Depois virou uma gravadora normal. Era a terceira do país. Era a Universal, a Sony e a Som Livre. Aí agora com a Som Livre sendo vendida pra Sony, a Sony passa a ser a primeira. Sabe quanto foi? 1 bi ponto... 1.4 bi. A Som Livre foi vendida. Deve ter direito pra caramba de artista pra caramba. Não, direito não. De novo, os artistas que são contratados da Som Livre é a Marília Mendonça, que é a que mais vende música aí. Wesley Safadão, Alexa, Jorge Matheus, Felipe Rett. Teve o Luan Santana, tem um catálogo lá na Som Livre. Não, tem um monte de gente. Tem muita gente. A Rita Lee, nos primeiros discos da Rita Lee, era a Som Livre. Tem um monte de coisa em catálogo. É que isso vai dar um trabalho, esse negócio de botar no streaming, vender num formato diferente. É, mas tudo bem. Mas mesmo assim dá trabalho. Mas é um novo formato. Tem que trabalhar, né? Aí ela não é o... Não é um negócio dela. É, não é o cobre-se dos caras. Era só uma parada. Fala. Uma pente. Fala, Ricardinho. O Claudinei, ele tá bom da serra. É outro. É outro. Lindo mundo! Pediu pra gente corrigir o Denis, porque o maluco que teve alta da UTI tomou a cerveja e pra provar ele mandou a foto do cara tomando a cerveja. Dando uma cervejona na pauta. Tá aqui, ele mandou a foto. Eu acredito. E o cara tá felizão. Parabéns pra enfermeira que deu a cervejinha pro cara. O cara tá tomando uma brecha. Feliz da vida. Olha lá que maravilha, rapaz. Diogo, estão processando o Diogo Portugal? Não, é o Dória que tá processando ele. Porque a calça do Dória tava apertada? O Diogo Portugal, o nosso colega, foi nosso colega de televisão, nosso amigo, ele tem um quadro na internet que ele faz uma entrevista com a pessoa usando as respostas que ela já deu em outros lugares. Sem entrevista. É uma entrevista sem entrevistado. Ele pega, tem um nome que eu não me lembro agora, ele pega o que a pessoa falou de besteira na vida e põe uma pergunta na boca da pessoa ali, pá. E ele fez um com o João Dória. Só que aí ele pegou um pouco pesado e o João Dória se ofendeu. Porque ele ofendeu a mãe do João Dória, xingou a mãe dele de filho da... Não xingou a mãe, não xingou ele, né, de filho da... Aí, falou que ele tem a manjuba mole. Coxinha! É. Bom, até aí... E aí ele falou que ele só faz o gostosinho, só se bata de meia e tem a manjubinha mole. Coxinha! E ele falou que... Ele falou mais umas coisas desse tipo aí. Que o filho dele é Pikachu, não sei o quê. Aí o Dória ficou ofendido, mandou retirar tudo do ar, nas redes sociais, porque ele posta nas redes. E... Porque tinha multa e agora tá processando o Diogo. Não vai dar. Tomara que não dê nada, né? Não vai dar. Mas se não, vai começar... Aí é o Bolsonaro de um lado, é o Dória do outro. E todo mundo virando assim. Tem que ter liberdade pra brincar. Todo mundo sempre zoa com todo mundo. Nossa Senhora. Tem que ter liberdade, bom senso de todo mundo. Atenção, música da NASA, porque teve um acidente... Na Lua. Entre dois e meteoro. Não, 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 não. Calma, negão, calma. A NASA... É. Detectou... Ai, lá vem. Dois! Dois? Não foi um. Agora eu tô preocupado. Foram dois. Eles eram um de cada vez. Dois terremotos em Marte. Mentira. Desculpa. Marte tá tremendo. Foram dois terremotos em Marte em 24 horas. Em 24 horas? Marte é um lugar muito abalado, sistemicamente. Nossa Senhora. Eu vou te fazer uma pergunta. Teve um terremoto de 3.3. E aí a curiosidade sobre Marte, que vocês são ignorantes e não sabem, eu vou explicar. Eu já tenho uma pergunta. Marte não tem placas tectônicas como o planeta Terra, aquelas coisas que se juntam. Então... Quem te falou? A NASA. Tá lá aquele robôzinho pra isso. Mas tem atividade vulcânica de Marte. Os vulcões na hora que... Aí treme de baixo pra cima. Tá. Aí o robôzinho tá pegando. Foi muito, muito, muito terremoto. Vai pegar o dois. Nas últimas 24 horas. A minha pergunta é deles. Tremeu Marte ou tremeu a luneta de quem tava olhando? Alguém esbarrou sem querer. É, eu não vou responder o que eu não entendi. A pergunta faz sentido. Primeiro que... Luneta você usa pra fazer outra coisa. Ao invés de você enxerga lá e fazer xixi. A NASA... A NASA... Tem um robô lá, palhaço. E eles mandam foto. Chega e demora pra chegar. Mas foi a luneta... Foi o Bisaguinha que tirou a foto e ficou tão atremida. É, pode ser também. Foi o Bisaguinha. Se for o Bisaguinha, sai tremida. Aí não dá. Fuxada. Ai, meu Deus do céu. César Menotti. Se eu morasse na Argentina, estaria milionário. Pois lá, peso é dinheiro. Indigo. Mas faz sentido. Débora Seco. Amém. Amei que vai ter outra votação aberta. Fogo no parquinho mesmo. É, o negro gosta. Babai. A Ana Furtado. A Ana Furtado também escreveu falando do mesmo assunto. A gente pediu e eles atenderam. A gente. Eu pedi e ele atendeu. É, é. Vai ter votação aberta de novo. Se não, não tem gostosinha. Mozão, mozão. Mozão, faz a coisa de negócio. De novo, mozão. Nada como na hora certa ou no momento certo. É, isso aí. Verdade. Sai de brincadeira. Lumena. Lumena. Ah, Lumena. É. Tá viva? Tá viva. Escreveu o seguinte. Olha, liberou. Me mandaram. Logo, logo. Ninguém nem lembra dela. Me mandaram. Essa não vai sobrar nada. Me mandaram mensagem. Fala comigo na DM. Pensei que DM era um aplicativo. Procurei pra baixar. Gente, eu tô passado. Sou muito ruim de internet. As pessoas tão ajudando ela, mas ela não tá acostumada. Gente, papai. Aquele ainda vai aparecer. Não tá não, Denis. Ah, sim. Ela sabe o que é uma DM. Ela não é DJ, não é malandrona, sabe palavra difícil, não sabe o que é DM. Seu coração ainda tá peludo, Denis. Tá muito peludo. Ela tá se manifestando com bom humor. Você devia estar feliz. É. Que ela recuperou aquela mágoa que ela tinha. Eu não sei também. Denis Motta. Departamento médico. É, mensagem direta. É. Chico Barney. Ah. Chico Barney falou o seguinte. Tem crossfiteiro chorando por causa da música do Teatro Mágico no BBB. É. Que ele tatuou. Ele tatuou e tocou a música na festa e ele chorou. Daí o Chico Barney logo depois falou assim. Ih, tô tomando, tô sendo cancelado pelos fãs do Teatro Mágico. Os fãs do Teatro Mágico faz par. São fervorosos. São fãs. É tipo religião, assim. É. Ah, ele tem tatuado música do Teatro Mágico? Tem uma frase. Preta Gil. Preta Gil escreveu o seguinte. Deus ajude. Vai. A Preta Gil falou. Fio, o que tá dançando. É. Dançou. Foi o primeiro a dançar. Só que não. Dona Lúcia. Troféu banenão. Foi. Dona Lúcia. Diálogos do BBB se fosse sobre futebol. O Tiago Leifert pergunta pro Fiuk. Fiuk, o Palmeiras tem mundial? O Fiuk responde. Putz, Tiago. Não sei. É muita responsabilidade. Realmente. Não sei. Deve, Tiago. Mas você é corintiano. Mas é difícil, Tiago. É pesado. Ele depois sai no quarto e vai chorar. Cada dia é pior. Tá louco. Regina Cazé. Ai, meu Deus do céu. Cheiro de mãe é cheiro. de mãe. A Nelda Costa sentiu o cheiro da mãe na roupa da Caminha. Isso foi demais. Isso é legal. Foi legal. A Caminha chegou lá e ela falou assim. Você tá com o cheiro da minha mãe. É, ela foi dar um abraço nela. É. Ó. E aí, o que aconteceu? Vai ser o caminho pra chamar a mãe, meu. Eu acho que vai ser o caminho. É porque ela... Já sabe o que vai acontecer, Denis? Não. Eu sei. O que? Então conta pra nós. Eu vou dar uma dica. Eu não sei. Não, não. Conta tudo. Eu vou dar uma dica que eu não gosto de spoiler. A Regina Cazé vai dar uma de Papai Noel. Só vou falar isso. Daniel Furlan. Ó, Lão. Fugir pela chaminé? É, é que o Denis tá certo. Daniel Furlan. Ou vai sair pelo saco. Não, não. Pelo saco não. Ela vai dar presente pra alguém? Vai fugir pela chaminé. Como é que você sabe disso? Quem te falou, Ricardo? Ah, Manuela Dias. Manuela Dias. Você tá acompanhando ela e onde? No Twitter. Ah. Daniel Furlan. Daniel Furlan, do programa Choque de Cultura. Não dá pra saber mais quais são as novelas inéditas e quais as reprises. E realmente não faz nenhuma diferença. Não faz mesmo. Tudo igual. Pra mim, fazia as tias novas. Já tias velhas. Rafinha Bastos. Dá um ódio ver os amigos que moram fora do Brasil se vacinando. Um misto de raiva e inveja. É verdade, né? Você não morava nos Estados Unidos? Mas tá morando no Brasil. Tá morando no Brasil. Tem um monte de parceiro. Tudo vacinado. Voltou na hora errada. Tudo vacinado já. Sensacionalista. Bolsonaro diz que Brasil vive uma ditadura que não deixa dar um golpe. Não é possível que ele falou isso. Sensacionalista. Não, não. Mas sei lá. Ele falou isso. Os caras só replicaram. Eu não duvido de ele ter falado isso. Falcão. Falcão, o mito cearense. Falou o seguinte. Boa tarde. Boa tarde pra você que está esperando a Edith Piar. Pra quem não sabe o que aconteceu, o Sérgio Moro deu uma entrevista. Deu uma entrevista não. Fez um pronunciamento numa live, acho. Um pronunciamento. E daí ele resolveu fazer uma citação em francês. Edith Piaf. E citou uma parte de uma música da Edith Piaf. E daí na hora ele falou. Um trecho da música da Edith Piaf. Virou de Edith Piaf. É. Você é que gosta de música francesa. O Moro está por aqui? O Moro é morto. Olha. Esse é o morto, não é o Moro. Ah, ele é muito vivo. Só que não. Marcos Castro, do Castro Brothers, falou o seguinte. O Rio de Janeiro não tem uma comida típica que você diga assim. Nossa, esse prato é muito carioca. No máximo um biscoito globo. Não tem mesmo, né? Fala uma comida típica carioca. Fala aí. Feijoada. Desculpa, feijoada é do Rio de Janeiro. É interior de São Paulo, Minas Gerais. Sabe de brincadeira deles. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Lá eles comem feijão preto. É totalmente diferente de feijão. Ah, foi ver que eu pensei nisso. Acabou de dar um... O feijão preto é. O feijão preto é. Farofa com ovo. É coisa de carioca. Todo mundo não faz, mas é coisa de carioca. Tem certeza? Bruno Lopes, o maluco escreveu o seguinte. Vamos fechar no biscoito globo. Biscoito globo tá bom. E no mate leão. No mate, no mate. No mate, é. Bruno Lopes, o maluco escreveu o seguinte. Tem um estado americano que eu evito visitar, pois todos só falam palavrão o tempo todo pra mim. Ah, eu sei qual é. Boston. Michigan de tudo quanto é nome. Ah, não. Cheguei no Márcio Justo. É, Márcio Justo. Bonito por Bosta. Bonito por Bosta. O nome dele é Marcelo. Ele faz aniversário hoje. Um grande abraço pro Marcelo. Um abraço. Boa. 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 Ele mandou três piadinhas rápidas. Vai. Vai lá. Qual é a banda mais gasosa que existe? Gasosa? É. Gasosa? Sei lá. É o Gas and Roses. Meu Deus. Qual queijo, o queijo que os vampiros não gostam? Coalho. É o queijo coalho. É isso mesmo. Ah, coalho. Coalho. E qual o número mais gostoso? Olha. É composto ou é sozinho? É decimal ou é unitário? Pra vocês não irem pro lado pejorativo e chulo, é o doze de leite. Ah. Que lindo. Pra terminar. Fala por ele, né? Eu já tava lá. Eu já tava depois do sessenta e sete. Depois do sessenta e oito. É, eu não queria falar isso. Bom, eu parei no meia-nove mesmo. Tá terminado, irmãs do leite. Ah, graças a Deus. Ovo de Páscoa, sessenta reais. Meus doces beijos, zero reais. A escolha é sua. Muito bacana mesmo. Sete e trinta e oito, a gente faz o intervalo, já volta nessa sexta-feira santa. Se você tá aqui. Eu tô trabalhando, meu. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Fala a hora, fala a hora. Tem ninguém na rua, hein? A vida é paulista vazia. Hoje tá mais vazio do que o normal. É. Ó, pessoal, o que a gente vai falar agora é mais que um alerta, é um alerta vermelho. Exatamente. Não é hora de festas, não é hora de churrasco com os amigos, não é hora de viajar, nem de aglomerar de jeito nenhum. A covid-dezenove continua circulando forte, porém. É, são essas saídas que você acaba se contaminando e ainda leva o vírus pra casa. Por isso, a maior proteção que você pode dar pra si mesmo e pra sua família nesse momento tão grave da pandemia é ficar em casa. Exatamente. O vírus não tem preferência por idade, sexo, cor. Atingem todo mundo sem distinção. Por isso, procure só sair de casa se for absolutamente necessário. E se precisar sair, já sabe, use máscara sempre. Máscara salva vidas. Lave sempre as mãos ou use álcool em gel. Simplesmente fuja de qualquer tipo de aglomeração. Exatamente. A vacinação na cidade de São Paulo continua avançando, mas precisamos redobrar os cuidados e não podemos vacilar. No aplicativo da Prefeitura de São Paulo, E-Saúde SP, anota aí, E-Saúde SP, você tem todas as informações que precisa sobre a vacinação. Baixe agora mesmo. Você sabe que fecharam mais de mil pontos de aglomeração em São Paulo esse mês de A polícia tá pegando filme mesmo. Mil pontos. Gente, é vagabundo demais, né, velho? Não dá pra entender. Não dá pra entender que os caras tão querendo. Tá batendo recorde atrás de recorde. Eu tava vendo no jornal... 4 mil mortos, 3 mil, 900, não sei quantos mortos. E a galera ainda querendo fazer festa e torcendo pra não ser pego. É, tipo brincar de gato rapaz. E fica bravo ainda quando é pego. É até difícil comentar, né? Os cemitérios tão pedindo câmera, câmera não, câmera, frigorífica, pra poder guardar os caras que tão morrendo, que não tá tendo conta, não dá conta de enterrar, morre mais rápido. Estão fazendo enterro à noite, cara. Morre mais gente do que dá condição de enterrar. Sabe o que tá acontecendo lá no Cachoeirinha? Exumação de covas que são públicas. Então aquela que não tem dono, eles já fizeram exumação geral. Quem tem dois anos pra mais lá enterrado, os caras já limparam pra liberar espaço, próximo, né? Eu tenho uma notícia, que eu até passei pra vocês. O ano passado inteiro, foram enterrados de Covid num cemitério aqui de São Paulo, 380 pessoas, só de Covid, não de geral. Só no mês de março foram 290. Só no mês de março, 290, contra 380 do ano passado, no mesmo período. Que coisa, né? É, tá azedo. E as pessoas tão loucas. Tá tendo um bloqueio, né, Denis? É, as pessoas tão doidas, cara. Lá em São Sebastião. São Sebastião. Tem a divisa ali entre São Sebastião e Bertioga. Era na Boracéia. Era na Boracéia. Fizeram uma... Barreira sanitária. Barreira sanitária. Daí, uma mulher foi passar. Foi. Porque assim, fica parado, todo mundo é parado ali, fica todo mundo... Na fila? Na fila. Leva um tempo pra você passar, porque demora um pouquinho. É rápido, mas demora. A mulher, sem paciência, e ela sabia que ela tava devendo, ela foi pelo acostamento e... Furou. Chegou na hora que ela deveria parar. Na verdade, tinha que ter pegado a fila, mas ela furou, todo mundo foi chegando. Tem polícia, vigilância sanitária, GCM, todo mundo ali. Ela desviou, quase atropelou um policial e fugiu, passou lotado. Olha. Passaram o comunicado, pegaram ela um quilômetro pra frente, quase ali já na... Não sai, não sei não, um pouco antes ali. Aí pegaram pra frente. Foram ver, a mulher tava com Covid, ela vinha de Campinas. Covid? Passar o feriado na praia. Que isso, gente? E ela sabia que ia ser pega, ela pegou, furou o bloqueio, mas foi pegar pra polícia e a polícia... Mas tá viajando com Covid. É muito irresponsabilidade. Ela sabia disso. Ela sabia, por isso que ela fugiu. Ela tá transmitindo a doença. Que idiota, velho. É não pensar nem nela. E as pessoas tão ficando loucas. Teve um cara, um bombe... Olha só que ironia do destino. Um bombeiro pôs fogo num jornal em Olímpia. Um bombeiro pôs fogo num jornal. Comprou um galão de gasolina, jogou, ateou fogo lá na sede do jornal. O que o jornal fez pra ele? Tava divulgando as coisas que eram a favor do lockdown. As coisas da Covid, falando que era bom ficar em casa, não sei o que. Aí ele não concordava com o jornal, falou que pôs fogo. Outra pessoa fez o seguinte. Um cabeleireiro incendiou uma prefeitura no interior de São Paulo também. Olha que maluco. Porque a prefeitura emendou o feriado, como fez aqui em São Paulo. A prefeitura do interior de São Paulo. Deve tá sem grana, deve tá maluco. Ribeirão branco na cidade. O que tem de gente dura aí, velho, com esse negócio. O cara tem um salão de cabeleireiro e falou assim, como é que vocês fecham o salão? Uma tristeza isso, cara. Eu preciso trabalhar e foi lá e incendiou a prefeituração. Gente, é triste. Mas a gente tem que fazer isso agora, porque senão não vai sarar nunca. Se fica só remediando aí, só remediando, não resolve. Tem que dar um choque mesmo. O Capitólio também foi fechado por ameaça de segurança lá nos Estados Unidos. Um cara invadiu, né? Atropelou os dois policiais. Invadiu a barreira lá de segurança. O Capitólio é o congresso dos Estados Unidos, né? Mataram o cara, mataram o cara. Mataram, mataram. Ele matou um policial no atropelo. Matou, matou, atropelou o policial. Tinha uma barreira policial lá que impede das pessoas passarem num certo limite lá. O cara enfiou o carro, matou um policial, atropelou mais três. E aí, a hora que ele parou, né? Que ele atropelou, bateu lá, tudo. As polícias já chegou, matou o cara na hora. PSG. Ninguém sabe por quê, por causa disso, né? PSG e Mbappé. Mbappé, colocou preço no Mbappé, né? Mas não renovou ainda? Então, por isso colocaram o preço. Porque desde o ano passado os caras aí, Mbappé, vamos renovar? Aí libera aí, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Vamos renovar? Depois a gente conversa, a gente fala, quer saber? Então, 150 milhões de euros pra levar o Mbappé. Vai dar um bilhão. Um bilhão. Não é muito. Um bilhão de reais, né? Um bilhão de reais. Então, mas pra Europa, 150 milhões de euros não é muito. Não é muito. Vamos lembrar que o Barcelona pagou muito mais que isso pelo Filipe Coutinho. E o Neymar foi 220 milhões? O próprio Paris Saint-Germain pagou mais caro pelo Mbappé quando tava no Monaco. E o Mbappé tem dois anos. Qualidade do Mbappé? Ele é novo. Ele é novo ainda. Deve ter no máximo 25 mil reais. Tem certeza, amigo, dos valores? Eu acho. Tá barato demais. É melhor a gente dar uma olhada. A gente não confia no seu papel. Eu não quero ver seu papelzinho. Essa informação vindo de você, é melhor a gente dar uma olhada. O cara é atual campeão mundial. Foi eleito o craque da Copa. Tem 25 anos. Mas tem um detalhe aí, seus cabeções. Então fala o detalhe. O contrato dele. O contrato dele. Vence daqui a um ano. Se não colocar um preço, qualquer preço, ele sai de graça. Só um minuto. Eu não perco de ninguém. Papazinha me anda comigo. Só um minuto, por gentileza, Ricardinho. Segue o programa. Mensagem do Neno Soares. Ainda sobre o negócio do feijão preto lá no Rio. Essa é uma coisa que não dá pra entender. Você vai pro Rio, todo mundo come feijão preto. Daí você vai comprar feijão carioca aqui em São Paulo, é marrom. É marrom. É verdade. É verdade mesmo. O Reino Unido usará inteligência artificial, olha que loucura isso, contra motoristas que jogam lixo na rua, motoristas que jogam latinha, que abrem e jogam pedacinho de papel, bituca de cigarro, acha que isso é normal. É isso aí, não é problema meu, né? Eu transfiro o lixo pra outra coisa. Não é problema meu. Ele não joga no lixo, ele transfere o lixo pra rua, que vai entupir tudo. Imagina, o Reino Unido vai punir essas pessoas. É, eles estão fazendo um teste numa cidade que se chama Maidstorm, lá no Reino Unido. Eles instalaram câmeras na altura do que seria a janela dos carros, não é aquela câmera na altura, na altura do hidrante, alguma coisa assim. E essa câmera vai gravar os carros e vai identificar se for jogado alguma coisa. E aí tem as multas, ela é progressiva. Começa com 90 libras, seria 7... Olha como a libra tá caro. Tá caro. 90 libras, 710 reais. Misério do sorte. O Juliano de Ribeirão Preto. Isso que aconteceu na novela com a filha da dona Lourdes, sentiu o cheiro da mãe, foi parecido com o amigo meu lá de Minas. Só que ele sentiu o cheiro da mãe no vizinho. Resumindo, ele decidiu sempre comprar dois presentes no dia dos pais. É ridículo. Mas faz sentido. Obra Max, sua obra não vai ficar parada. Boa, não vai mesmo. Profissional da construção já sabe, material de construção é na Obra Max, isso aí. Você pode ir lá até... Tem drive-thru agora. Agora, faz tempo, né? Drive-thru da Obra Max, montado no estacionamento da loja, você vai lá com o seu carro, para na vaga. Você vai ser atendido por um vendedor. O cara vai fazer o seu pedido, vai trazer a sua mercadoria, tudo sem sair do carro. Que é isso. Nós estamos falando da Obra Max. Eles fazem isso muito bem há muito tempo. Há muito tempo. De segunda a quinta e no sábado, das 8h às 20h. De sexta, das 7h às 17h. Domingo não vai abrir. Tá bom? Tá. Então, fica esperto. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Receba tudo em casa ou no local da obra. Você compra no site, retira no drive-thru da loja. Obra Max está seguindo todas as recomendações sanitárias para proteção de clientes e colaboradores. Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Barra Cambucinho. A gente falou da Obra Max, para o profissional da construção. E para você que não é profissional também, já chega lá. Perfeito. E já vai com tudo, tá certo? E o senhor LED? O que que é LED? O senhor LED morreu, né? O senhor LED morreu. O cara que inventou a lâmpada LED. É um japonês. Mentiroso. Por quê? Porque ele falou que essa lâmpada dura 15 anos. Eu comprei uma, a minha durou 3. Nossa, mas aí é você. Compra na Obra Max que não compra no camelô que você vai. É, não, mas posso falar com o Ricardinho? Tem um pouco de razão nisso, viu? Como é que o cara lança o negócio? Agora, isso aí não tem nada a ver com quem vende. É o fabricante mesmo. O cara fabrica um negócio e no primeiro ano de existência do negócio, ele fala assim, dura 15 anos. Se nunca, como é que ele sabe? Tá testando o Ricardinho antes. Ele testou 15 anos. Não sei se ele testou 15 anos, mas ele tem uma perspectiva de duração. Agora, detalhe. Eu podia explicar isso a você, mas não vou. Mas posso falar com você? Eu comprei lá pra casa, pra jardim, não sei o quê. Essas externas aí, nossa senhora. Eu já troquei 10, velho, mas é pra área externa, velho. Eu sei, eu também compro toda a semana. Lá em casa, 10 anos, lá em casa, 10 anos, sem sacanagem nenhuma, comprei na Santos Virgênia. Não queimou uma. Não queimou nenhum. Tem nota fiscal, né? Tem nota fiscal. Ah, por isso. Pelo menos o Aurelio do Carmo vai ficar quente, porque ele vai morrer. Já morrer. Bom, o japonês que inventou é genial. Ele inventou essa lâmpada e ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 2014. Porque desde Thomas Edison, a lâmpada não tinha sofrido nenhuma evolução. E aí ele inventou essa lâmpada de LED que dura 15 anos. Venda do Ricardinho. Céu bichão meu, hein, dois. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. Califórnia já abriu antigamente. Você tá dando risada? Eles falavam que durava 30 anos. Mas é mentira, Tatá. Ninguém quer vender uma coisa que dura 30 anos. Não pega um repõe, velho. Lógico. Imagina, o cara fazer isso aí, vai vender. Ó, ele só vai voltar daqui 30 anos. Parque de diversão da Califórnia reabre. Após quase um ano, a Califórnia já tá abrindo também. É, os Estados Unidos tá com quase todo mundo vacinado. Já tá mais de 80% vacinado. E a Califórnia... Tem certeza? Depois, eu tenho certeza, bisagro, eu leio. Aí o que acontece? Depois de um ano, os parques... Ele responde a vinheta. É, porque o jumento fala pela vinheta. Não, não, não. O jumento não. O jumento é quem responde. Vai. Eles vão abrir lá os parques? Vocês vão falar mesmo, não podem entrar. A gente não vai sentir falta de água. Eu não sinto esses flags, mano. É de brincadeira, rapaz. Cada um, mano. Ó, o jogo do Palmeiras. Vai ser televisionado? Não vai. Quando é o jogo? Vai. O da Recopa contra o Defensa e Justiça ainda não apareceu ninguém, Ricardinho. Na fechada, vai. Isso a Globo não mostra. Por enquanto, só o Pay Per View, Ricardinho. Você tem que pagar por um bem. Teoricamente, quem tem direito desses jogos? Quem transmite a Sul-Americana. E aqui no Brasil... Quem é o cantor? Lá atrás, só que a Dazon passou e depois ninguém mais passou a Sul-Americana. Ah, ninguém tem direito ainda. É isso daí. O SBT, que tem a Libertadores, pode ter um desconto. Entendi. Na aberta. Um combo. Mas, por enquanto, agora, nesse momento, ninguém ainda só... Que dia que é isso aí? Isso vai ser no dia... Vai ser no... Não sabe. Não, eu tenho aqui. Não lê. Dia 7, dia 7 e dia 14. Que dia, Ricardinho, dá uma olhada. É 7 de abril, né? Eu não sei, mas é jogo do porco. Vai passar no Animal Planet. 7 de abril é uma quarta-feira. Quarta-feira. É jogo de ida e jogo de volta. É agora, semana que vem. É semana que vem. E o primeiro jogo, onde é? O primeiro jogo é lá. Aí o segundo jogo, aqui perto do jogo do Palmeiras, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Mas é em Brasília. Então, quer dizer que não tem TV ainda. Por enquanto, nenhuma. Mas vamos lá. A TV Comembol, aquela lá que tem agora. Não, não, não. Alguém vai transmitir. Vai, alguém transmite. O que mais vocês querem? Quer falar do que agora, Negão? Tem um monte de coisa pra falar. O Bolsonaro saiu de férias e levou 2 milhão e 300 mil reais pra pegar férias. Não, ele ficou de férias do dia 18 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Pode dobrar. A conta foi 2 milhões e 300. Só de fundo fixo. Não, ele... Ele pegou no caixinho. Não, e se fazer, ele foi pra lua, foi pra mar. Não, ele foi pra Santa Catarina. E depois pro Guarujá. Mas é que leva um monte de gente, né? É, por isso. É muito caro. Se não roubassem nada, se os polícias não roubassem nada, isso seria uma bobeira. É, cara, isso. Você falou de Bolsonaro? É. O PGR, que é o Procurador-Geral da República, e o Advogado-Geral da União, estão disputando o coraçãozinho do Bolsonaro. Eles querem a indicação pro STF, que tem um ministro que vai aposentar. É, o Marco Aurélio mesmo. Marco Aurélio, né? Os dois entraram com a ação essa semana pra proibir o veto de alguns governadores de missas e cultos durante a pandemia, que tá proibido, né? E eles querem derrubar isso aí, porque é um absurdo. É, mas o evangelho pode se reunir que não pega o vídeo, né? Não, não pode, não. E o Louros José? O que que tem em Louros José? E tá azedo pro lado dos filhos, pro Louros José já era, né? Porque, assim, olha que loucura. Estão querendo mudar o testamento, eu acho. É confuso, mas eu vou explicar porque eu sou uma pessoa letrada, né? É, é. Vai, tá certo. Vai, explica. Vocês são meio ignorantes, mas eu sou bom. Vai. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ele era casado. Certo. Com uma mulher que tinha os filhos dele. Beleza. Ele não tinha finalizado a partilha de bens. Ele tava ainda no processo de partilha de bens. Beleza. E ele casou de novo com uma mulher oficialmente, né? Que juntou. Casou no papel. E aí, quando ele morreu, ele já tinha separado da mulher. Só que não no papel. Ele não terminou nada. Ele nem terminou a partilha com a primeira mulher. Mas como é que ele pode casar, então? Isso, oficialmente. Não, ele já tinha feito o divórcio. O divórcio já tinha saído. Mas a partilha de bens, segundo a ex-mulher dele, falou que ainda não tinha finalizado. Mas ele assinou o documento ali, daí pra frente é outro assunto. Então, mas então aí a mulher dele, quer dizer, teoricamente a mulher dele que não tinha separado o papel ainda, tem direito a metade. E a ex-mulher com os filhos, a outra metade. Só que a ex-mulher com os filhos falaram assim, não, mas a gente não tinha dividido tudo. E você não tem direito que você ficou um ano com ele, sete meses. Mas tem o papel. Tem o testamento. Ele fez um testamento falando que ia deixar... Estão querendo anular o testamento. O testamento é a vontade do cara, mano. Exatamente. É que nem a família do Senna, que não queria que ele tivesse namorado com a Adriana Galisteu. A vontade do cara, não importa se ele morreu. Vocês podem odiar a mulher dele, mas ele botou no papel que era pra deixar metade pra ela e metade pra ela. O Gugu deixou coisa pra irmã, pra mãe, pros filhos e um pouco pra ex-mulher lá. E era dele o negócio, caramba. Era dele. Ele assinou no papel e acabou. Tem que valer isso. Senão não adianta fazer o testamento. Exatamente. Não querendo pegar isso. Você faz um testamento, aí vai lá e anula o negócio. Já anula o prova. Já consegue anular o prova. Agora tá anulando tudo. Aparece o vídeo, o áudio, o cara, e não vale. Não vale. A prova foi ilegal. É brincadeira. E aí, Denis, preparado pra comer muito chocolate nessa Páscoa, Denis Mota? É claro, Doutor. Eu já vou lá onde? Aonde? Lá Páscoa, Atacadão, comprar chocolate bis, lacta, o leite, kinder, ovo, bombons, ferreiro, roxerinho e muito mais. É isso aí. Se você é dono de comércio, trabalha com chocolate ou se você quer comprar pra família, vai lá aproveitar e comprando com o cartão Atacadão, você paga em quatro vezes sem juros, ovos de Páscoa, coberturas, vinhos, vinhos, azeites, colombas, ai, e, e, e... Saiba qual a loja mais próxima de você ou como comprar online em atacadão.com.br, chocolate, economia, é só na Páscoa. Atacadão! Seu parceirão. Crédito sujeito, análise e aprovação. Atacadão! O lugar de comprar barato. Obrigado, menino. Os caras não estão com nada. Não é Atacadão, você é tudo atrapalhado deles, tá de brincadeira. Oito em ponto, acabou? Fica aí. Tem tanta coisa pra falar. Boa noite a todo mundo. Ricardo. Ó, eu vou dar uma dica e tem uma dica do Robson Garrido também, mandou uma dica aqui. Opa, que legal. A dica do Robson Garrido é o seguinte. A marcha dos binguins. Dica para o final de semana, assistindo o documentário da Netflix, Professor Polvo. Tá com coisa da Oscar, né? Ah, é verdade, é. Indicado para o Oscar de melhor documentário, fala da relação homem e um animal selvagem numa floresta subaquática na África do Sul, onde o cineasta desenvolve uma amizade improvável com o povo e descobre mais sobre os mistérios do mundo sul-maior. É legal, eu já assisti isso aí. A minha dica é o filme que o Tatuola tentou falar ontem e não conseguiu. É o Menk. Menk, exato. Eu não lembrava o nome do filme. É o filme preto e branco que eu conheço hoje. É bom ou é ruim? É chato, né? Ele é meio chato. Eu vou falar a verdade. Ele é meio chato. Se você for o que é meio chato, deve ser insuportável. Não é não. Não é isso na moral. Ele tem uma importância histórica. Ele é a vida do roteirista do filme Cidadão Kane, que é considerado por várias pessoas o melhor filme de todos os tempos. Exatamente. E é a disputa dele com o Orson Welles, porque ele escreveu o roteiro, só que o Orson Welles botou o nome junto. Então o filme mostra essa disputa pelo direito de colocar o nome. Mas o filme é muito bem feito. É preto e branco e mais lindo. É o filme que vai ganhar, né? É reconstituição. Eles adoram o filme preto e branco pra ganhar. Mas é meio chato. É, eu comecei a assistir ontem. Eu acredito que vocês não vão assistir. Eu comecei a assistir ontem. Daí quando deu vinte e cinco minutos, eu já tava dormindo. Foi chato pra caraca. Trouxe uma minissérie. É, eu falei, vou ver picada essa bagaça. Mas pior que eu não lembro nem dos vinte e cinco minutos. Quer dizer... Se liga no movimento aqui, Tatola. Já tava no modo avião. Já tava no modo avião. Caiu a internet. Eu já tava deitado. Já caiu de ser internet. O pai tá óbvio. Esquece, vai pro próximo. Vai pro próximo. Não vou esquecer mesmo. Fala, negão. Vamos mandar um abraço pra todos os torcedores do Guarani de Campinas. Hoje o Guarani tá completando cento e dez anos. Nossa senhora. É mesmo, né? É mesmo. É velho. Luizão. A galera toda. Campeão de... Setenta e oito. Setenta e oito. Foi campeão, né? É isso aí. Um abraço pra todo mundo. Vai, Denis Mota. Quero mandar um abraço pra Sanay, que tá ouvindo a gente. Ela tá em casa. Um beijo pra Sanay. Se recuperando. Se recupera é que a gente vai fazer uma partida de tênis. É isso aí, Sanay. Um beijo pra você. Se cuida. E domingo, né? Domingo tem... Ah, domingo tem nós. Ah, cê gosta? Ao vivo. Trabalhando sexta-feira. Que vem? Sexta-feira santa. Trabalhando no domingo de Páscoa. É um milagre. Ao vivo. E ninguém repara nisso, Denis Mota. Estaremos lá no domingo. Você pode assistir o Encrenca ao vivo. Cheio de quadros. Cheio de coisa gostosa de assistir. Pode reunir a família. Tranquilo. Sentar na sala. E se divertir com a gente. Para de ser mané. E fica assistindo o Fantástico. Favalado em Covid. Que cê já sabe tudo. Assiste o Encrenca na Rede TV. As pessoas não têm o hábito da Rede TV. É legal falar sobre isso. Porque as pessoas têm o hábito da Rede Globo de televisão. Põe lá e vai tomar banho. Aí quando vai pro intervalo, vai pegar uma água na geladeira. O primeiro intervalo que vê na Rede TV é que é ir embora. Então, amigão, assiste a Rede TV com calma. Bota na Rede TV. Assiste o Encrenca. Senta lá. Se diverte. Esquece esse bando de coisa. Pelo duas horas e meia. Duas horas. Três horas. Sei lá quanto tempo dura o programa. Dá pra você aguentar tranquilo. Se divertindo. Dá risado. Pra família. Pra gente se divertir. Porque nesse momento... Tem dinheiro. Tem grana, Denis Mota. Tem grana. E essa semana tem cesta básica. Já sortia a cesta básica. Tem grana. Olha que legal. E tudo com a participação fácil. Você entra numa rede social, só vota sim ou não, sim ou não. Já era. Já concorre. Já brinca com a gente. Rapidão, rapidão. Lembrando teu carro lá. Carro zero. Carro zero também. 75 centavos. Ou seja, você só ganha assistindo. Só ganha. Vem se divertir com a gente. Tira da Globo. Esquece essa porcaria de BBB. Que aqui ninguém assiste BBB. É. Encrenca domingo, oito da noite. Fim de jogo. Quem não faz, toma.